Tony Ferguson e Justin Gate farão a luta principal do UFC 249 desse sábado, valendo o cinturão interino da categoria até 70kg. E, meus amigos, esse vídeo hoje é para deixar o meu palpite. Quem eu acho que vai levar a melhor nesse casamento? Direto e reto, indo ao ponto, na minha opinião, Conor McGregor e Justin Gate são os dois piores casamentos para o bicho papão nessa divisão. Sim, piores do que Habib e Nurmagomedov, pela forma como eles se encaixam. Habib poderia facilmente neutralizar Ferguson. É um wrestler superior, é mais forte fisicamente, poderia botar para baixo e passar ali boa parte da luta na riding position, por cima, batendo, tentando avançar posições. Mas não acho que ele finalizaria o Tony Ferguson, o jiu-jitsu do Ferguson também é muito bom, e muito menos nocautearia em pé. Enquanto essa luta estivesse em pé, Ferguson levaria vantagem, até porque tem uma envergadura muito superior e é também melhor striker, mais contundente e mais agressivo. Então, do meu ponto de vista, o Russo, para chegar à vitória, ele precisaria de 25 minutos de constância, fazendo tudo certo, e nesse caminho seriam jogadas muitas cascas de banana para ele. Ferguson, que tem o wrestling como base, poderia evitar algumas das suas quedas ou pelo menos cansar os braços do Russo nesse processo, poderia ameaçá-lo com finalizações de costas para o chão, poderia cortá-lo com os cotovelos e o sangue tirar a visão e piorar a atuação do adversário, e poderia magoá-lo, anestesiá-lo nos momentos em que eles estivessem em pé, porque 25 minutos de wrestling sem parar é muito complicado, ainda considerando que, para mim, Ferguson tem mais gás, capacidade cardiovascular superior, a número 1 dessa categoria. Então, a gente poderia ver o Russo até minguando lá para o terceiro e para o quarto round, nem que seja um pouco, e o bicho papão continuando na mesma toada. Enfim, não discordo que o Russo seria favorito, só acho que essa luta é muito complicada encarniçada para ele, assim como também é para o Ferguson. Agora, por que acho que McGregor e Gate teriam uma chance maior? Porque os dois são os dois maiores pegadores da categoria, eles podem nocautear qualquer um com um golpe singular, e o começo do Ferguson é ruim, ele começa lento, devagar. Seus primeiros rounds, como eu estou cansado de dizer aqui, são terríveis. Se a gente fosse avaliá-lo por esses primeiros rounds, ele seria um lutador medíocre, né? Ele apanhou em pé para o Edson Barbosa, apanhou em pé para o Rafael dos Anjos, foi montado pelo Kevin Lee, apanhou em pé para o Donald Cerrone, tomou o knockdown do Anthony Petsch, tomou o knockdown do Lando Vanatta, só aí eu já disse sete lutas. Ferguson também é muito chegado naquele velho concurso de macheza, né? Você me bate, eu te bato e vamos ver quem cai primeiro, vamos ver quem suporta, quem tolera mais dor. Isso quer dizer que ele também é muito fácil de ser golpeado, o seu sistema defensivo, principalmente em pé, não é bom, ele engole muito golpe, ele apanha muito. Ele se garante na resiliência, na capacidade de suportar dor, na fortaleza mental, na fé inabalável que ele tem em si próprio, e também numa preparação física estelar. O cara está sempre inteiro, no terceiro, no quinto round, depois de levar knockdown, parece que nada muda em relação a ele. Agora, como eu sempre digo aqui no canal também, a estratégia de segurar a bronca com o queixo não é das mais inteligentes, porque ela pode suportar por muito tempo, mas vai chegar uma hora que ela vai embora e acabou o seu sistema de defesa. A gente lembra do caso do Chuck Liddell, que sempre aguentou tudo quanto é tipo de porrada, de meio pesado, de peso pesado. O cara era uma rocha. A partir do momento que ele foi nocauteado pela primeira, pela segunda vez, já era, sua carreira acabou. Então, isso ainda está funcionando para o Tony Ferguson, mas até quando? Ele já tem 35 anos, uma quilometragem alta, e Justin Gaete e McGregor, como acabei de citar, são os dois maiores pegadores dessa categoria. Um golpe deles bem aplicado no queixo, não há bicho papão, valente, macho, fé que resista. Vai cair. E Gaete, lúcido como sempre, entende bem essa dinâmica, tanto que quando perguntado como ele está vindo para essa luta, a quantos por cento ele está do seu ideal, já que ele teve só um mês e meio de campo, que é mais ou menos a metade de um campo ideal para uma luta grande, que é geralmente três meses, ele respondeu que está 100% pronto para 10 minutos de inferno. Ou seja, ele sabe que a única forma dele vencer esse duelo é dentro dessa janela de oportunidade. O melhor cenário, claro, é ele nocautear, derrubar logo o Tony Ferguson. Agora, nesses 10 minutos, ele também pode causar danos irreversíveis, avariar tanto, de repente, as pernas, ou dar muitos knockdowns, deixar Ferguson irreconhecível, inválido para a segunda parte da luta, enquanto o Gaete estiver caindo de rendimento, de performance. A leitura desse casamento, portanto, é muito simples. O americano precisa ser bem-sucedido nesse início, porque se passar de 5, 6, 7 minutos, e o Tony Ferguson estiver inteiro, começa um filme de terror para ele. E o próprio Gaete assume, sem nenhuma cerimônia, que se esse for o caso, ele estará ensanguentado e, provavelmente, terminará estrangulado. Quando a gente fala de tamanho, tem um detalhezinho também muito relevante, que merece ser citado. Os dois têm a exata mesma altura, 1,80m, mas a diferença de envergadura é grande. O Gaete tem menos envergadura do que a altura. Ele tem os braços bem curtos, então, por isso que ele precisa ser muito agressivo, marchar para frente, avançar todo o tempo. Já Ferguson tem 1,94m de alcance. Se não é o maior, é um dos maiores dessa categoria. Braços muito longos, vai estar acertando o adversário muito antes de ser acertado. Para vocês terem uma noção, isso é envergadura de meio pesado. Thiago Marreta e Anthony Smith, ambos top 5 da categoria, até 93kg, tem 1,93m de envergadura, menos do que o Ferguson. E isso conta muito nessa batalha, que será disputada majoritariamente em pé. Até porque Ferguson tem um jab maravilhoso, e uma das suas combinações mais violentas é jab e cotovelada rodada. Jab de esquerda, ele roda com o cotovelo direito, e aí corta todo o rosto dos seus adversários. O Josh Thompson, uma das suas vítimas, disse que estava lutando bem até o sangue começar a escorrer. Seu plano de voo vai por água abaixo e você acaba sucumbindo, porque você não tem como treinar dessa forma, banhado de sangue. Tem um fator psicológico que pesa. Outro detalhe é que essa semana o Gate deu uma demonstração de sadismo. Ele diz que tem um desvio de septo muito grande e não consegue respirar direito com uma parte do nariz. Então ele quer que o Ferguson quebre o nariz dele para o UFC poder pagar a cirurgia de reconstrução do seu nariz. Ferguson pescou essa declaração como uma armadilha, como se o Gate estivesse pedindo para ele bater no rosto e esquecer da sua linha de cintura. Lembrando que a gente descobriu na luta contra o Eddie Alvarez que ele não gosta de ser atingido na zona hepática. Talvez esse seja o maior ponto fraco do Justin Gate, assim como é do Donald Cerrone. Agora, por outro lado, se o Gate realmente estiver indo com essa cabeça de kamikaze de que tem 10 minutos para conseguir o resultado, ele pode até oferecer a linha de cintura para o Ferguson bater e aí tentar acertar um golpe potente no queixo do adversário com a sua mão direita. E é exatamente por isso, meus amigos, que eu garanto a vocês, não há nenhuma chance dessa luta não ser fantástica, porque ou vai ser um nocaute rápido a favor do Justin Gate, ou vai ser uma das maiores batalhas, uma das maiores guerras que a gente viu. Justin Gate tem 7 bônus de performance em 6 lutas no UFC. Ele é 100% risco, agressivo, aberto, exposto. E adivinha quem é também exatamente assim? Tony Ferguson. E mesmo sendo derrotado, como já foi no UFC pelo próprio Eddie Alvarez e pelo Dustin Poirier, Justin Gate vende muito caro essa derrota. Os dois saíram zoados, avariados do octógono, mancando com as suas pernas em carne viva. Esse, aliás, é outro ponto importante. Se o Gate não conseguir o nocaute nos primeiros 10 minutos, ele pelo menos que mate toda a mobilidade do Tony Ferguson com seus low kicks, que são tacadas de beisebol. Aproveitando que as pernas do Ferguson são bem fininhas e ele não costuma checar tanto, né? Defender os chutes baixos. No final das contas, lidando com probabilidade, né? O que eu acho mais possível de acontecer dentro dessa minha narrativa, eu tenho que optar ou por um nocaute do Justin Gate ou por uma vitória por decisão ou finalização ou até nocaute do Tony Ferguson. E na ponta do lápis, um teve mais do que um campe completo para a luta mais dura da sua vida. Ele ia lutar com o Rabino Magomedov em abril e agora vai lutar com o Justin Gate em maio. E o Justin Gate em contrapartida teve meio campe, né? Foi chamado em cima da hora para a luta mais difícil da sua vida. E aí vem o ponto mais relevante para mim. Sim, Ferguson já levou vários knockdowns, mas ele também já pegou strikers mais habilidosos, mais técnicos do que o Gate. E nunca, jamais foi nocauteado no MMA. Pode ser que essa seja a primeira vez? Pode, mas pode ser que seu queixo segure novamente. Então, o meu palpite final é que Ferguson, sim, vai apanhar bastante, mas o seu queixo segura mais uma vezinha. E a partir daí, começa uma cirurgia transmitida para milhões de espectadores em Justin Gate. Palpite final, então, Tony Ferguson, o bicho papão. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, como vocês analisam essa luta. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu dei o meu palpite também para Dominicruz versus Henry Cerrudo. Luta que vale o cinturão até 61 quilos. Vocês podem conferir clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.